Corocada Sim, 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 sim Direita, sim, fálida Sim, fálida Sim, fálida Sim, sim Eu gosto de ser, eu gosto de amar Eu gosto do ser todo empurrado Eu gosto da mulher Eu, quando tô na treina, não gosto que me pegam Eu, quando tô na treina, não gosto que me levam Fálida, sim, 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 sim Fálida, sim, sim, fálida, sim, fálida, sim, fálida E não gosto, não gosto, não gosto, não gosto Enclosta-se todo em meu lado, chê Enclosta-se, encosta-me I you way, I you way, I you way I you way, mama way, mama way Mama way, I you way, I you way I you way, I you way, mama way E-J-P-Boy, E-J-P-Boy, E-J-P-Boy E-J-P-Boy, E-J-P-Boy, E-J-P-Boy Eu faço toda treina, num gosto que me pegam Eu faço toda treina, num gosto que me levam Valida, sim, 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 sim Cheque, 90, sim, valida, sim, sim, valida, sim, sí, valida Politikoy Detta Vem cá Com Não gosto que me pegam Eu falo toda treinada Não gosto que me levam Valida! Sim! 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 Valida! Sim! Valida! Sim! Sim! Valida! Sim! Valida! Sim! Enclosta! Enclosta a mão! Enclosta a ser todo empucrado! Enclosta! Enclosta a mão! Enclosta a ser todo empucrado! Enclosta a ser! Eu falo toda treinada Não gosto que me pegam Eu falo toda treinada Não gosto que me levam Valida! Sim! 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 Chefe! Quirenta! Sim! Valida! Sim! Valida! Sim! Sim! Valida! Mila! Sim! Eu faço toda treinada, não gosto que me pegam Eu faço toda treinada, não gosto que me levam Valida, sim, 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 sim Chefe, direita, sim, Valida, sim, Valida, sim, Valida, sim, Valida E gosta, sim, e gosta, mano? E gosta, sim, todo empucrado E gosta, sim, e gosta, mano? E gosta, sim, todo empucrado Eu faço toda treinada, não gosto que me pegam Eu, mas não tô na treinada, num gosto que me levanta Valida, sim, 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 sim Chefe, direita, sim, 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 valida, sim, sim, valida, sim, sim, valida Enclosta, enclosta, enclosta a mão, enclosta sem todo o meu lado, enclosta, enclosta, enclosta a mão Eu, mas não tô na treinada, num gosto que me pegam Eu, mas não tô na treinada, num gosto que me levanta Valida, sim, 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 chefe, direita, sim, valida, sim, valida Sim, Sim Se inscreva no canal e ative o sininho. Like, subscribe, share it and put on your notifications for the next videos and if you want to see more videos, click right here. Peace.